Oi gente, meu nome é Ana Carolina, eu trabalho no núcleo de multimídia e nós estamos produzindo um vídeo sobre os trabalhadores, quem faz acontecer atrás das câmeras. E hoje eu converso com Fernanda Mourão, linda maquiadora da TV Cultura, e eu queria perguntar pra você, Fernanda, como é trabalhar na TV Cultura? Fora da questão técnica, que eu amo a maquiagem, a maquiagem social, a maquiagem artística, trabalhar na TV, onde povoou todo o meu imaginário na minha infância, trabalhar num lugar onde eu assisti, onde eu aprendi assistindo, onde eu aprendi muitas questões de valores, inclusive, e hoje tá devolvendo pra esse lugar, tem até uma frase do Solano Trindade, que fala, buscar e na fonte de origem devolver ao povo em forma de arte, e eu acho que é bem isso que a gente faz, né? Eu fico cada vez mais segura se eu tô na redação antes e tá tudo bem estudadinho. Se eu vi a peça, se eu li o disco, se eu estudei bastante, é isso que me tranquiliza, entendeu? Então, se eu tô com isso, não precisa de superstição, não precisa de simpatia, nem de reza brava, você entra porque os atores, os músicos, eles querem isso, né? Eles querem conversar com alguém que ouviu o disco deles, que foi até a peça, que tem alguma coisa pra perguntar. E é isso, mas é bom, né? Imagina, não é bom esse trabalho? Você acha o meu trabalho bom? Eu amei! E pro nosso programa, a Lohane e toda a equipe do áudio é fundamental, né, Loh? É, bastante, que a gente trabalha com musical aqui, um dos pontos fortes do Metrópolis, né? A gente faz também o Roda Viva, por exemplo, eu e outros programas também. O que me marcou mesmo é o final de semana, sábado, fazendo o Abujamra. Isso me marcou bastante. Ele te provocava? Bastante, bastante. Você tinha algum... Ah, não, não dá, não, não dá pra falar. Não, Denise, quantos anos de TV Cultura? 28 anos hoje, dia 29 de abril. A coisa que mais te marcou nessa TV? Ai, meu Deus, que difícil. Acho que logo que eu entrei, que eu comecei a conhecer os bastidores, quando eu vi o Garibaldo, que eles fizeram uma exposição que tinha o Garibaldo, descobri que o Garibaldo era azul, não sabia. Porque eu conheci ele em preto e branco. E comecei a trabalhar também nos programas de auditório lá no Teatro Franco Zampari. Então, foi uma época bem legal, porque aí conhecer mesmo, porque a televisão era uma coisa muito inatingível. Eu sou suspeita, porque eu adoro aqui, trabalhar aqui. Conheci muita gente, aprendi tanta coisa legal. E tô aprendendo cada dia, sempre tem uma coisa pra aprender, uma coisa nova. Curto tudo o que acontece, sou fã de todo mundo. Então, eu acho que esse aí é o segredo. Essa, eu acho que é a grande dica. A gente tem que estar sempre pronto pra aprender, inclusive com as novas orações, que tem tudo pra ensinar. Se não, a gente para no tempo. Eu sou o Caio, sou assistente do Metrópolis, sou estagiário no Metrópolis. Eu sou o Bruno, eu também sou estagiário do Metrópolis. E essa lenda que estagiário só faz besteira, procede? Não, às vezes. Eu sou estagiária na edição de texto, então eu sou responsável, vou abrir aqui pra vocês verem, eu sou responsável por algumas matérias dentro aqui do jornal. A gente tem um espelho e cada pessoa, aqui na parte de edição, cada pessoa é responsável por escrever uma das matérias. Eu, por exemplo, hoje tô escrevendo sobre a greve dos professores. Então, meu texto, inclusive, tá sendo revisado agora. E é isso, a gente faz a apuração, a gente recebe material. Agora, por exemplo, eu tava assistindo o material que eu recebi das nossas praças, das outras emissoras afiliadas. E a gente assiste, vê o material, o potencial, pra já mandar pro pessoal da ilha de edição. E é isso, editam a matéria. Rogerinho, editor de imagem, 20 e quantos anos de TV? A cultura, 23 anos. 23 anos de TV? 23 anos. E o que você faz aqui? Uma coisa aqui na cultura, agora, atualmente, tô nessa ilha aqui, onde a gente educa o seu Brasil. Vocês sabem o que a tecla sabe. E Close Caption? O que seria Close Caption? Vamos atrapalhar ele um pouquinho. Tudo bem? Close Caption seria aquela legenda oculta, que não aparece pra vocês, que tem que ser acionada através do controle remoto. A gente coloca no ar a legenda pronta. Ou, se não tem, a gente faz ao vivo. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Eles vão aterrissar um dia, quando eles fizerem isso, eles vão querer levar algumas lembranças, ponto. Aqui, o controle mestre, como se fosse o coração da emissora. Tudo que passa na emissora, está aqui. Aqui, nunca fica sem gente. Ano novo, Natal, meia-noite, uma hora da manhã, está aqui. O que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Feriado, dia santo, isso aí não existe pra gente. Aqui é 24 horas por dia, 365 dias por ano. E ano bissexto, um dia a mais. Nem trabalho também, não tem folga. É isso aí. Às vezes, a pauta está acontecendo e está um trânsito violento. Qual que é a tensão dessa hora? É cruel, né? O trânsito é uma coisa que... É que nem jogador de futebol. Você tem que dar um jeito de driblar ela e chegar no horário. Não existe atraso, não existe trânsito, não existe nada. Você tem que dar um jeitinho de chegar pra não perder a viagem, a pauta e não tomar a mijada do cheque. Robertinho. O Robertinho, ele fica no K2. Eu queria saber, que raios é esse K2? O K2 é o sistema de gravação que a gente faz todas as gravações de todos os programas. Aí a gente faz a... solta os VTs, faz as gravações, faz o arquivamento de todo o material gravado. E é isso. Estamos aqui com o Almoxarife Técnico. Acertei? Acertou. A gente separa todas as em que vem por uma escala. Então, todo dia sai de manhã e à tarde retorna. O que é aí? É consistir em uma câmera, o equipamento de áudio, luz, tripé, entendeu? E bateria que o cinegrafista leva e o auxiliar também. Ele leva esse equipamento. Por exemplo, você é auxiliar de câmera, o que você faz com essa bichona aqui? que está aqui... Esse é o teleprompter famoso. Aquele que todo mundo faz que passa as letrinhas aqui embaixo, sabe? Esse é o foco, né? Que você focalizar lá. Esse é o... Não, você falou. Não, volta, volta. Eu me sei. Você passou o fogo. Então, a cultura é sempre assim. É sempre só em ritmo de festa. Tchau, tchau, tchau.